A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, quer mudar o prazo de validade para alguns alimentos. A ideia é indicar uma data preferencial para o consumo, permitindo que produtos não perecíveis, entre eles macarrão e chocolate, possam ser vendidos nos supermercados após esse prazo. Hoje, lojas que venderem alimentos vencidos estão cometendo um crime e podem ser obrigadas a pagar multas e indenizações. O novo modelo não seria aplicado a produtos perecíveis, como carnes, por exemplo, apenas para alimentos não perecíveis considerados apenas estáveis, ou seja, que demoram mais para estragar. A maior parte não precisa de refrigeração porque tem pouca água ou passou por processos de esterilização, como o leite UHT, o que dificulta a proliferação de micro-organismos. A ideia da indústria é usar a expressão, abre aspas, consumir preferencialmente antes de, fecha aspas, para indicar a validade dos não perecíveis, incluindo a permissão para que eles sejam vendidos depois que a data for atingida. O uso dessa expressão já é previsto na resolução da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que trata do assunto. Mas hoje, os supermercados não são autorizados a vender alimentos que estão com prazo expirado. Por isso, quando a data é atingida, esses itens são jogados fora. Segundo a Abia, o vencimento dos produtos é a principal fonte de perdas de não perecíveis nos supermercados. Pesquisa aponta que cerca de 42,5% do descarte de alimentos desse tipo ocorre pela chegada da data de validade do produto. A Anvisa afirmou que não pode se manifestar sobre a proposta porque, abre aspas, até o momento, a Abia não procurou a agência para tratar do assunto, fecha aspas, enquanto o Ministério da Agricultura respondeu que um posicionamento precisaria ser solicitado à Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.